Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero louvar-te Quero adorar-te Sempre mais e mais Quero adorar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero adorar-te As aves do céu Cantam para ti As feras do campo Refletem teu poder Quero louvar Quero levantar Quero levantar as minhas mãos A ti Quero louvar-te Sempre mais e mais Eu quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer As aves do céu As aves do céu Cantam para ti As feras do campo Refletem teu poder Quero louvar-te Quero levantar as minhas mãos As minhas mãos a ti As feras do campo As feras do campo As feras do campo Refletem teu poder Quero cantar Quero levantar as minhas mãos A ti Quero louvar-te Sempre mais para mim Sempre mais para mim Buscar, conhecer, amar-te